Gente, a mulher fica louca, entra aqui, quer comprar tudo e tem que comprar muito, porque olha, você faz economia comprando na Rede Galinha Morta. Em pleno inverno, liquidação de inverno, R$29,99. Uma bota, você vai levar uns 5 pares, um de cada fora. Então vem e leva, porque aqui tem muitos modelos e qualquer uma dessas, R$29,99. Olha, é pra botar fora mesmo. Bota fora, bota, bota no pé. Aí você paga em 4 vezes sem juros no cheque, são 5 endereços pra você. É só ligar pra 333-34000. É Rede Galinha Morta, vem fazer a festa aqui, vem!